Nós vamos conversar com o prefeito de Gaurama, Leandro Puton, que está conosco pela internet. Vamos conversar com o prefeito, pode botar ele aqui na minha tela. Boa tarde, prefeito. Eu quero começar agradecendo a sua disponibilidade por nos atender aí para falar deste assunto que é tão importante aí, o coronavírus, como está sendo combatido em Gaurama. Boa tarde, Leandro. É sempre uma satisfação poder estar conversando com vocês, levando as notícias do nosso município, isso é importante e quero dar os parabéns pela iniciativa da TV. Bom dia, poder estar também conversando com a região do outro lugar. Prefeito, como é que está a situação do combate ao coronavírus aí no município? Gaurama, juntamente com o Erechim, foi um dos primeiros municípios já a fazer o seu decreto, a já colocar normativas, pedir atenção da comunidade para o coronavírus. Como é que está a atual situação aí no município? Bem, Leandro, nós procuramos, acompanhando todo o andamento da epidemia que se instala pelo país, estar tomando as decisões que são necessárias para proteger a saúde da nossa população. Tão logo nós começamos a entender a dificuldade que se tinha em lidar com essa doença, bem como acompanhando o andamento, principalmente, do município de Erechim e seus posicionamentos. Nós nos antecipamos na elaboração de um decreto com o objetivo de estarmos criando condições de segurança para a nossa população. Claro que nós estamos, atualmente, vivenciando um momento muito crítico. Ele é crítico porque nós, no início de toda essa paralisação, nós estávamos construindo uma conscientização que era muito importante para que nós pudéssemos dar continuidade à segurança, à preservação da saúde e, automaticamente, aos poucos, nós teríamos que, claro, encontrar um mecanismo e uma maneira de a gente poder estar fazendo os meios econômicos voltarem a funcionar. Nós, não é segredo para ninguém que nós vivemos hoje uma disputa lamentável, em que nós temos as questões políticas, muitas vezes, do país interferindo diretamente na questão da saúde. Se nós formos analisar, hoje, no Brasil, nós temos uma dificuldade de entender qual é a nossa prioridade. Existe uma grande confusão e as lideranças desse país, elas estão com uma dificuldade de deixar claro para a nossa população a gravidade da doença e, também, qual é o objetivo nosso contra o Brasil. Hoje, nós estamos, praticamente, 50% preocupados com a questão de saúde e 50% preocupados com a questão econômica. Entendo, né, Leandro, que nós, no primeiro momento, é a saúde que nós precisamos cuidar, nós precisamos dar condições de trabalho para os profissionais que trabalham na área da saúde, nós precisamos levar a conscientização e, automaticamente, superar essa primeira crise para que possamos, sim, logo depois, estarmos enfrentando a crise econômica. O que nós estamos assistindo é uma grande confusão de informações e a nossa comunidade, em alguns momentos, ela está perdendo o foco no objetivo que é nós poder estar criando os mecanismos, nos protegendo, fundamentalmente, mudando os nossos hábitos. Porque, sim, a chegada do coronavírus traz uma condição diferente para todos nós, que é nós termos a capacidade de estarmos mudando os nossos hábitos diários para que a gente possa não só estar preservando a saúde nossa, mas também das pessoas em torno de todos nós. Eu, aqui, juntamente com toda a nossa equipe de governo, temos acompanhado rigorosamente todas as notícias, bem como os andamentos dos debates da região na questão da propagação do coronavírus. Sabemos que, como prefeitos, nós precisamos estar sempre atentos e seguindo o decreto do governador, e por isso que, nos últimos dias, nós tivemos tantas mudanças, tantos decretos acontecendo. O posicionamento do governador, ele automaticamente nos condiciona a mudarmos os decretos que nós temos nos nossos municípios. Lamentavelmente, essas mudanças têm causado muitas dúvidas, muitas inseguranças na população, e, em alguns momentos, ela causa uma falsa sensação de segurança. E essa falta, e essa falsa sensação de segurança, sem dúvida, é o que tem nos angustiado, quanto líderes, quanto gestores públicos, porque nós sabemos da gravidade, nós sabemos que estamos apenas no início da contaminação, nós, no município do Porto de Gaurama, estamos aqui na ponta, mas a nossa proximidade com o Erixim nos deixa muito alertas e muito preocupados, porque, acontecendo as coisas em Erixim, um dos primeiros municípios da região do Alto Uruguai que vão sentir esses reflexos, que vão estar próximos, e com a condição, sim, de estar havendo contaminação em pessoas do nosso município, é Gaurama, é Barão de Cotejim. Por isso, Leandro, que nós estamos fazendo a nossa parte, a nossa equipe de saúde, o nosso governo tem trabalhado de modo a levar a informação, a conversarmos com a nossa comunidade, com todos os municípios, criamos um comitê, esse comitê conversa diariamente via WhatsApp, trocando informações, temos ações de pessoas indo conversar com estabelecimentos comerciais que ainda não compreenderam como devem proceder, enfim, é um trabalho constante, é algo diferente que nós estamos procurando construir aqui no nosso município de Gaurama. Prefeito, como é que está a questão da vacinação? A gente tem acompanhado de longe e Gaurama adotou um sistema em que está indo até a residência de muitos idosos vacinar nessa questão. Como é que está a vacinação aí no município, no seu ponto de ver? Nós conseguimos, né, Leandro, conversando com a comunidade, elevando a informação, uma organização que tem dado muito certo. Inclusive, as pessoas, na sua grande maioria, não entram dentro da unidade básica, nós temos uma tenda, a gente faz a vacinação no próprio velículo, onde a pessoa está, em alguns pontos estamos indo nos bairros, estamos indo nas comunidades, claro que tudo isso está sempre dentro da programação, da disponibilidade de vacinas por parte do Estado. Isso é muito importante, porque assim nós estamos tirando um grande fluxo de pessoas na UBS do nosso município. E juntamente com essas medidas da vacinação, nós também ampliamos um trabalho diferenciado junto à nossa UBS, onde nós temos o teleconsulta, ou seja, nós estamos disponibilizando telefones para que o cidadão Gauramense, quando ele tenha alguma enfermidade, ou algum sentido, sentido algo diferente em questão da sua saúde, ele não precisa, num primeiro momento, estar se deslocando para a comunidade básica. Ele liga ao profissional médico que atende, entende toda a situação, havendo a necessidade, é marcado um horário, e esse paciente se desloca para a UBS, não havendo essa necessidade, nós mantemos um contato direto com esse cidadão para que ele fique em casa, tenha um acompanhamento médico, e assim a gente evite a aglomeração na UBS. Claro que nós todos temos que ser sentinelas, e estar entendendo toda uma questão que envolve também a questão emocional da nossa população. Também nós temos, através de outros profissionais, através do telefone, todo um trabalho com psicólogos, com assistente social, enfim, uma grande gama de atividades que nós estamos colocando à disposição da nossa comunidade, porque o grande objetivo nosso é evitar as aglomerações. Tomamos todas aquelas medidas que foram feitas por todos os decretos, por todos os nossos municípios do Rio Grande do Sul, não existem mais atividades, especificidades, está tudo suspenso, e claro, como eu dizia, diariamente nós estamos conversando, levando informações, mas temos sempre uma angústia porque essa sequência de mudanças, de posicionamentos por parte do governo federal, portanto, por parte do governo estadual, esses inúmeros decretos criam uma grande confusão na nossa comunidade, nós aqui na ponta, como prefeitos, temos que acabar nos adaptando a essa realidade, e poder estar sempre estendendo o que nós temos de conhecimento para levar a segurança e, claro, a informação, porque é fundamental que todos nós entendemos, precisamos entender, que temos que fazer uma grande diferença nos nossos atos diários, e sabemos, né, Leandro, que nós estamos apenas no início, nós estamos com uma grande turbulência, e nós apenas estamos amanhã completando duas semanas de paralisação, nós temos um grande período à frente, e muitos desafios teremos que superar, e muitos temores nós teremos, e por isso que nós precisamos, mais do que nunca, que a classe política desse país entenda que o grande objetivo nosso agora é construir condições de saúde para que nós possamos dar segurança para a nossa população. Muito bem, nós estamos conversando com o prefeito de Gaurama, Leandro Puton, através da internet. Prefeito, olha, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, muito obrigado pela sua disponibilidade, o Grupo Bom Dia agradece esse momento que o senhor aí está conversando conosco, e fica sempre aberto o espaço para que o senhor possa dirigir a população de Gaurama, da região, também através do nosso veículo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, um grande abraço.